Como você pode fazer isso, Poseidon? Eu já tinha declarado meu amor por você, Saori. E esse sentimento ainda não mudou. Por que nós não governamos a Terra com o nosso poder? Athena, governe ao meu lado na nova era que surge. Você será mais um membro da família Poseidon. Antes eu o rejeitei e não mudei de opinião. Você precisa aceitar isso, por favor. Então a previno de que será destruída junto com a Terra. Eu sempre estou preparada para morrer. Enquanto houver gente inocente morrendo ao redor do mundo, eu não poderei ficar calada e fingir que isso não está acontecendo. Sempre que o mal se espalha pelo mundo, os defensores de Atena, os cavaleiros da esperança, surgem para protegê-lo. Eles se levantarão e lutarão ao meu lado para destruir as suas ambições, Poseidon. Mesmo que não acredite nas minhas palavras. Bem, Saori, se é isso que você decidiu, então eu lhe darei uma chance de salvar o mundo. Terá que se sacrificar a si mesma. Você disse sacrificar-me? Sim. Você receberá sobre si parte da chuva que está caindo por sobre toda a Terra. E assim você poderia adiar o momento em que a Terra ficaria completamente coberta de água. Eu entendi. Se isso ajudar a adiar a destruição do mundo, nem que seja por poucos instantes, eu aceito. Isso. E aí E aí E aí E aí Obrigado.